Na sua principal obra, Sociedade do Cansaço, Han vai dedicar o capítulo 6 para fazer uma leitura patológica de Bartóby. Para Han, a obra descreve um universo de trabalho desumano, cujos habitantes, todos eles, são degradados a animal-laborância. Em Sociedade do Cansaço, Han vai dizer que o animal-laborância pós-moderno não abandona sua individualidade ou seu ego para entregar-se pelo trabalho a um processo de vida anônimo da espécie. Se renunciássemos à sua individualidade, fundindo-se completamente ao processo da espécie, teríamos pelo menos a serenidade de um animal. Visto com precisão, um animal-laborância pós-moderno é tudo, menos animalesco. É hiperativo e hiperneurótico. Os sentimentos de insuficiência, de inferioridade ou de angústia frente ao fracasso ainda não fazem parte da economia dos sentimentos de Bartóby. Ele não conhece auto-acusações, auto-agressões constantes, que, segundo Han, estão nas bases do burnout e da depressão que estão presentes na vida contemporânea. Eu concordo que Bartóby está numa sociedade disciplinar, mas, para mim, ele representa desobediência. Ele não parece adoecer por estar inconscientemente preso às engrenagens de iluminação, mas porque é negligenciado e excluído, justamente por não se encaixar. A patologia psíquica não é percebida quando acomete aqueles que são ajustados ao modelo existente. Como é o caso do chefe e dos colegas de Bartóby. Comecemos com o narrador da história, que é o chefe de Bartóby. Na sua autodescrição se nota a submissão, a evitação do confronto, a opção pela existência de conveniência, mas não pela busca de autenticidade. Somos daqueles advogados de pouca ambição, que nunca se dirige a um júri ou obtém qualquer tipo de reconhecimento público, mas que, na suave tranquilidade de um retiro, realiza um trabalho sossegado com títulos, hipotecas e escrituras de homens ricos. Há ainda outros personagens com saúde mental questionável nesse escritório, os ingleses Turkey e Nippers. Enquanto o primeiro sofre de uma afobação inexplicável, muda de humor conforme o período do dia, sendo dócil pela manhã, irritadiço à tarde, o segundo é bastante ambicioso e passa o dia a praguejar e ranger os dentes, com sua raiva às vezes contida, às vezes explícita, além de viver atormentado por um distúrbio intestinal psicossomático. É neste contexto que chega Bartobi. Respondendo a um anúncio de emprego, ele aparece no escritório e a primeira impressão que tem seu chefe é a de um jovem que não se mexia, inerte, palidamente limpo, tristemente respeitável, incuravelmente pobre. Logo de cara, Bartobi vai causar perplexidade com sua atitude. Ele se instala atrás de um biombo completamente isolado e lá permanece, praticamente imóvel, fitando uma parede e se alimentando apenas com biscoitos de gengibre. Quando é solicitado para uma tarefa pela primeira vez, eis o que acontece nas palavras do narrador. Quando chamei, dizendo rapidamente o que queria que ele fizesse, mais precisamente, checar um pequeno documento comigo, imagine minha surpresa, ou melhor, minha consternação, quando, sem se mover de sua privacidade, Bartobi respondeu num tom de voz singularmente suave e firme, prefiro não fazer. Sentei-me no mais absoluto silêncio durante alguns instantes, tentando recompor meu abalado raciocínio. De imediato, ocorreu-me que eu tinha sido enganado por meus ouvidos, o que Bartobi não tinha compreendido que eu quisera dizer. Fiz novamente o pedido no tom mais claro que consegui, mas a resposta anterior veio com a mesma clareza. Prefiro não fazer. Com uma certa comicidade, essa mesma resposta se repete em várias outras circunstâncias, deixando o desesperançado chefe, que num dado momento apela a Bartobi que seja um pouco razoável. Mas ouve dele, presentemente prefiro não ser um pouco razoável. Bartobi não está disposto nem mesmo para fazer o favor de colocar o dedo em uma fita para ajudar a embrulhar um presente. O principal efeito que a relação entre Bartobi e o chefe causa em nós é de perplexidade. Essa quebra com o óbvio, com a soberania, a hierarquia, o fato dele não se intimidar com a autoridade e da autoridade não esboçar nenhuma reação. O chefe começa, inclusive, a se questionar se a sua realidade é tão óbvia. Bartobi o faz pensar. Como assim? Preferir algo? Há o que preferir? Ouçam essa passagem. Evidentemente, é parte indispensável do trabalho de um escriturário verificar a correção de sua cópia, palavra por palavra. Quando há dois ou mais escriturários num escritório, eles se ajudam nessa revisão. Enquanto um lê a cópia em voz alta, o outro confere com o original. É uma tarefa muito chata, cansativa e demorada. Posso imaginar que, para pessoas de sangue quente, se trabalha o beiro intolerável. Não consigo imaginar, por exemplo, que o fogoso poeta Byron teria se sentado de bom grado com Bartobi para conferir um documento legal de, digamos, 500 páginas escritas em letra miúda. À medida que o chefe vai tentando contornar a preferência de não fazer de Bartobi, ele oscila entre a irritação, e a racionalização que justifica a permanência do resistente escriturário no emprego. Quando Bartobi faz do escritório também sua moradia, essa oscilação fica ainda mais radical. Primeiro, o chefe justifica sua inação, buscando uma forma de se sentir bem com ela. Ele diz assim, Sim, é bastante evidente que Bartobi vinha fazendo dali o seu lar, seu quarto celibatário. Então, um pensamento me tomou imediatamente. Que miseráveis falta de amigos e solidão se revelaram naquele instante. Sua pobreza é imensa, mas sua solidão, que terrível. Alguns eventos depois, decide por mais um ultimato. Chegou a hora, você precisa deixar este escritório. Sinto muito por você, aqui está algum dinheiro, mas você deve ir embora. Prefiro não ir, respondeu Bartobi. Ainda virado de costas para mim. Você deve ir. Extremamente incomodado, mas se sentindo impotente de se posicionar adequadamente, de agir de forma diligente e eficaz, o chefe decide, então, mudar o escritório para outro endereço. E assim, terá desculpa perfeita para demitir Bartobi. Ele assim o faz. Ele se vai e Bartobi fica. Mais tarde, o chefe vai perceber que dar as costas para o problema não é a mesma coisa que solucioná-lo. Bartobi continuou morando no antigo escritório e não demorou muito para que os proprietários daquele imóvel procurassem pelo chefe, exigindo que ele se responsabilizasse pelo seu ex-empregado. Diante da recusa do chefe de tomar alguma medida, Bartobi acaba preso. Mas por não apresentar perigo e por não estar detido por um crime grave, Bartobi circula livremente pela prisão e os seus pátios. Quando o chefe vai visitá-lo, é informado de que Bartobi não tem se alimentado. Vaga sozinho pelos pátios ou fica horas com o rosto voltado para um grande muro. Bartobi e seu chefe têm, então, este último diálogo, que é narrado dessa forma pelo chefe. Eu conheço você, disse Bartobi, sem virar-se para olhar. E não quero lhe dizer nada. Não fui eu quem o trouxe para cá, Bartobi, falei, profundamente ferido por sua suspeita implícita. E para você, isso não deve ser um lugar tão vil. Ficar aqui não é tão vergonhoso para você. Veja, não é um lugar tão triste como se pode imaginar. Olha, ali está o céu. E aqui, o gramado. Eu sei onde estou, Bartobi respondeu. Mas nada mais disse. Então o deixei. Mais tarde, o chefe busca por Bartobi pelos pátios e encontra encolhido junto ao muro. Inerte. Sem respirar. Bartobi está morto. Seria esta morte o preço de um marte que resistiu pacificamente à desumanização do trabalho? Ou Bartobi é o responsável por não ter encontrado sentido no seu trabalho? Talvez ele personifique o sofrimento e as consequências da procrastinação, como já apontaram alguns artigos e análises. Bom, o chefe finaliza sua narração mencionando um boato sobre a vida pregressa de Bartobi, cuja vida até então era absolutamente misteriosa. Parece que ele tinha trabalhado nos correios do departamento de cartas que não encontram seus destinatários. Nos Estados Unidos, essas correspondências se chamam dead letters, cartas mortas. O chefe assim reflete. Quando penso sobre esse boato, eu não posso expressar adequadamente as emoções que tomam conta de mim. Cartas mortas. Isso não se parece com homens mortos? Pense num homem cuja natureza e má sorte fizeram tender a uma pálida desesperança. Pode qualquer trabalho parecer mais adequado para aumentar essa desesperança do que lidar continuamente com essas cartas mortas e classificá-las para chamas, pois elas são incineradas anualmente em abundância. Algumas vezes, o pálido funcionário encontrou um anel dentro do papel dobrado. O dedo a que se destinava talvez esteja apodrecendo debaixo da terra. Uma nota bancária enviada em rápida caridade. Aquele a quem iria aliviar já não come nem passa fome. Perdão para aqueles que morreram em desespero. Boas novas para os que morreram sem assistência em calamidades. Com mensagens de vida, essas cartas corriam para a morte. Ah, Bartleby. Ah, humanidade. O que é 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 o que